Oite, oite, oite. Oi! Eu sou único que está aviado. Está aqui o gajo, está aqui o gajo. Albuoooo! Albuoooo! Acertei. Albuoooo! Ajuda-me! Mano, que... We are friends! Aceita, vai que o Dimetros vai virar todos. Ui, que dodge! Ah, isso! Aqui é, tem toda para mim. Eu tenho bandages! Oh, mano! Atrás de mim, olha que trollaria! Está nu! Atrás de mim, olha que trollaria! Está nu! Não acredito nisto. Não sei. Também vai fechar. Vamos seguir para ver-me. Contei um pouco. Contei o bárbaro. Contei um pouco. Tá, tá. Isto eu vou lavar com o pau! Olha mesmo. Não, mano. Que caralho para o jogo, mano? Foda- Punish. Não sei o que acontece, que punish. Tá? Olha aqui, atrás de mim, atrás de mim! Santuário, Santuário, Santuário! Estou muito broken, mano! Estou muito broken, mano! Estou muito broken, mano! Mas eu não morro, mano! Quero heal! Quero heal! Eles voltaram para vocês! Estão muito a soro! Eles estão a soro! O warrior deles está a sorão! Pois está! Uuuui! Uma vez! O warrior está a soro! Até um! Pois estou... Ahn? Sou eu! Olha como é que tu ficaste! Acho que eu mato os gachos! Ahn! Ele está com o escudo! Estou! Agora esperamos! O meu gacho! Mano! Caguei! Eu não sei como é que ele está... Puta! Estou bugado, mano! Então... Oh meu Deus! Eles estão ratos! Aí! Eu não os vou matar! Eu não... Gacho! É! Nós estamos em um pouco mais próximo... Oh meu Deus! Já são quatro horas, mano! O que? O que? O que? O que? O que? No final da carreira longa... Você vai encontrar... Sneed! Feed! Onde as duas palavras... Feed! E em... O que é que ele está aí a dizer? O que é que ele está aí a dizer? O que é que ele está aí a dizer? Eu vou apertar-me! Oh, pegue esse sword! Espera, realmente? Meu amigo! Obrigado! O que é que ele está aqui? O que é que ele está aqui? O que é que ele está aqui? Estás tão fodido, filha da manhã! Andá cá, cabrão! Andá cá! Está a virar um centaur! Andá cá, andá cá! Pode haver a jogar-me aqui, mano! Não! Não! Para com essa! Não falas, não falas! Joga só! Oh! Já matei um! Vou tentar ir para o outro lado! Um gajo vazou! Ai, eu matou! Correu! Ah, o gajo deu-me muito boa! Caralho, anda para nós! Santuário! Isso! Foda-se! Caralho! Sai, 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 sai! Eu preciso de um espaço! Eu dei led! Matei-o! Ok! O clérigo está bom! Estava andando assim por assim! E acertou! Não, nem está na cabeça! Está um arqueiro! Um arqueiro! Já caí no chão! Olha, olha! Já caí no chão! Speak boy! Ok! Acho que alguém ficou aqui invisível! Não é assim que se mexe no pau! Não é assim que se mexe no pau! Coves! O quê? Tu me disseste! Tenho um aí! Olha! Não! 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 Só comi supas há 4 anos! Até logo! Acertei outra vez! O gajo está a soro! O que é deles! Como é que eles surgiram, por aqui? Não! Os alimentos! Ah! Nice! Clutch, clutch, clutch! Tá feito? É o jeito. Acertei! Olha pra cima! Vai dar santuário! É, não me dá pra passar assim. Ele também tá a receber! Ele também tá a receber! Eu não gosto do labirinho de tamanhos. Vou atrás! Atrás! Fecha a porta! Fecha a porta Azor! Morreu? É sempre assim. Temos atrás! Ele bugou! Vamos abrir primeiro! Confia! 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 Ele bugou! Abra os dois portais e ai! Começa a fazer o boss! Oh my god! Vai pôr uma arma! What? Sai daí filha peste! Tu tens 9 stacks, cuidado! 9 stacks de quê? Acho que o boss não é mesmo assim? Pois... Não... É, até é assim! Tá feito! É mesmo assim o boss! E tens de ser rápido não? Deve demorar boa! Vê-lo loot! Vê-lo loot! Vê-lo loot caralho! Skullkey! Skullkey! Tira a Skullkey! Tira a Skullkey! Ei! Eu não consigo ver o que... Eu também não! Já tá! Ui! Mas o que ele tá no inimigo? Basa! 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 Easy! Muito! Tu... Ou vais Magic panades e levas points... Diga o duro! É muito feliz com o drop... É esse pitch! Oh lord! Nós sabemos que andais por aí! Tomei tudo, mano! Oi! Ui! Não filho, só é pintar e gamer És gamer? Não saltes, não faças barulho Espera, espera Quem é que vai fazer um ataque a cair? Está aí, eu não, bro! Como é que se tira? É no x Bora-se Direito agora Estão aqui, a esquerda, atrás de nós Vão matar mobs Ele não consegue, ele morre É um barbarian e um warrior Deixa eu ir à frente É metade à boca Quando fizesse dar engage, usa o que? Usa o fear nele Estou torido Porquê? Nada? Os pesos Estou lá com pesos Pronto, agora é o verdadeiro teste Está um morto Ui! Caralho! Ah tá! Vou entrar 3 Anda cá, cara! Aí estás Matei Tens que passar só E adeus Esse gaj... Aí é pato, mano É pato Mano, o barbarian é pato É pato, mano Mano, o barbarian é pato O barbarian é pato Olha aí Pronto, já não está a f*** Não está a brincar, mano Não está a brincar É, é, é Não está a brincar É, é, é Confia, confia Eles viram Ele viram Ele viram, cara Mas ele está a porrada Matei um Viste? Eu desde vi Eu também odeio, mano Estas Ai, não Ei, tem bués no chão, mano Não Ai, roxo Ah, roxo Mais aula Boa, boa, boa Boa, boa Tô a recargar Tô a recargar Oi, nem mais Vou dar pir Vou dar pir Vou dar salvar Vem cá Tá peito Tá peito Boas Acorda se tá... Tá sozinho Ele tá a fugir este É agora Boa Cuidado Ui A gente vai perder o chilo O que é que é que tais? Estava a riso, mano É de shot, mano É de shot, mano Olha com os gajos Olha com os gajos Conseguiste? Ele meteu o triple, estupido. Pensas que eu não ouvi, ô safado. Olha este cabrel, meu. Quem foi? What's up, dog? Está todo nu, está todo nu. Cuidado, está bom em cima. Não acredito. Onde é que eu acho que estava? Estava lá em cima, mano. Vamos ao baita. Estás a usar. Olha, olha, olha outro invisível. Atrás de vocês. Não morres, não morres. Mano, ele estava lagado. Mano, eu vou matá-lo, mano. Ah, mano, estou a morrer. Ah, ok, eu vou morrer. What the fuck? É um salto, cara? Foda-se. Tá te viado. Foda-se, caralho. Puta que pariu, meu. Como assim ao contrário? Está virado para cima. A parte desaberta. Olha que o caralho. Olha lá. Olha. Exato. Ah, muito da... Acertei no mage. Matei o mage. O que é que é que é que ele está mal? O que é que ele está mal? Está outro aí. Está outro aí. Está outro aí. Está outro aí. Acertei-lhe a outra. Ui, está à sorte, está à sorte. Ele está mal. Está um hit, está um hit, o gajo. Ele morreu para a trap, não? Não, não. Não. Não vais, Bala. Tu tens. Outring roxo. Necklace roxo. Já matei. Ah, matei. O damage cajas me sacou com um hit. Não tinhas, Bala, não tinhas fácil. Cuidado. Viste-lhe passar ali? O roxo tá contigo ainda? Tá. Vais basult. Ui? Ui, tá um gás atrás. Dois, um. É barbaro ainda. Eu vou morrer. Com este lag de merda. Este morreu. Tá feito. Tu tens? Ai, ai, ai. Faz-lhe outra vez. Mano, aposto que os gays estão a dar. Deixa-o parar. Vai, 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 vai. Estão três. Estão a luta contra outra equipa. Ai, ele tá a mimar de toa, mano. Ai, ele tá a mimar de toa, mano. Temos dois mates aqui. Estes são dois, eles. Estão a luta contra outra equipa. Não vou fazer ricos, mataste-o. Não vou fazer ricos, mano. Não vou fazer ricos, mano. Não vou fazer ricos, mano. Não vou fazer ricos. Vai ser o salto, vai ser o salto, vai ser o salto, ok? Quando aparecer o coisito, olha. Já vamo dar mais luta. Agora... Boa. Boa. Agora, caralho. Bora, caralho, cara. Mas já está todo maluco. Os putos. Agora temos de matar esses vices, mano. Morreu, morreu. Vamos fucking golos, meus putos. Estamos bem ou o quê? É o Gragas. Ei! O Gragas. O Lams tá estúpido, pa. Puto o weapon away. Oh meu Deus, vocês vão morrer agora! É pah, você é estúpido! Você é estúpido, cara! Nós queremos ser amigos! Você é estúpido, cara! Você é estúpido, cara! Vamos lá no Discord dos gajos e ver se estão a xingar! Rollback, rollback no gear! Exato, olha! Eu entrei muito! Uma hora ou mais uma vez! Nós somos amigos! Cuidado! 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 Pode mandar a coisinha, não? Oi! Onde é que estás? Onde é que estás? Partilha, partilha! Ele limpo o outro! Estão a ser os dois! Curas? Tens ao, é? Não, temos a ser do área, não! Cuidado a bola! Tens a ser do área mesmo! Tá aí, cara! Tá bom, mano! Let's go! Não! Mais na pena! Não, está do lado ainda! Mas ele está mal! Vai estar a warm-lo ali! Tá! Tá feito? Fica p***! Dream Team! Estão bem queirados esses gajos! Não estão mal, não! Não, é? Já instalei 10 gigas! Pega lá, filha da p***! Podemos ir a um bar, perto do vosso hostel, que é... Que é fixe! Erwin B, não é um hostel hostel! É tudo a mesma merda! Ei! Com quatro gajos no quarto, vai aparecer o nosso agora! Que luxo!